Reduzir a venda de brinquedos e produtos de uso infantil fora dos padrões e que possam oferecer risco durante o manuseio. É com esse objetivo que está sendo realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso, IPEM, a operação especial Dia das Crianças. Cerca de 90 estabelecimentos de Cuiabá e Vaisa Grande deverão ser visitados. Os dispositivos de retenção, as chamadas cadeirinhas usadas nos automóveis, estão na mira dos fiscais do Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso. Ao comprar, os pais devem se atentar para a massa corpórea indicada no produto, ou seja, o peso da criança e também observar se há informações de como encaixá-la. Ele fala que muitas vezes quando vamos comprar alguma coisa, sempre a gente fica fazendo uma tomada de preço, procurando olhar o preço, mas a primeira coisa que o pai tem que indicar, já informar o comerciante, é a massa corpórea do seu filho, levar o seu filho numa farmácia, conhecer o peso do teu filho, porque aí você vai estar comprando um dispositivo certo, uma cadeirinha certa para a criança certa. Quanto às bicicletas infantis, o fiscal lembra que a altura do banco não deve ultrapassar os 635 milímetros e também deve constar na embalagem recomendações sobre o não uso em vias públicas e a supervisão de um adulto. Os berços infantis e os brinquedos em geral, assim como todos os outros itens mencionados acima, devem ter obrigatoriamente a certificação do Inmetro, porque é ele que garante a qualidade e a segurança em relação ao formato, preservando possíveis acidentes. Quando for comprar um produto, um brinquedo ou um dispositivo de aquela cadeirinha que a gente fala que é para beber, da bicicleta, do próprio berço infantil que entrou a partir do mês de junho, que tome cuidado na hora que for comprar, ver se realmente ele tem, contém o selo do Inmetro, ver a faixa etária do produto, se o produto, principalmente se ele é brasileiro, né, que é mais importante ainda e se for importado, obrigar os comerciantes a vender esse produto correto. Dados como faixa etária indicativa, informações do fabricante e o código de barras também são obrigatórios. A marca da bicicleta, endereço do fabricante, indicação fiscal do fabricante, mais as recomendações de advertência, ou seja, aquele produto não deverá ser usado, usado em vias públicas, sem o acompanhamento de uma pessoa adulta responsável pela criança. A ação que começou no último dia 30, segue até esta sexta-feira, dia 3, e cerca de 90 estabelecimentos de Cuiabá e Varzegrande deverão ser fiscalizados. Agora vale lembrar que naqueles locais onde foram encontrados produtos sem o selo do Inmetro, haverá apreensão da mercadoria. Agora, se na embalagem estiver faltando, por exemplo, informações adicionais, como as advertências, aí então o comerciante é notificado para que ele faça a devolução desses itens ao fabricante e então sejam feitas as regularizações necessárias. Já para os brinquedos importados, é importante que todas as informações estejam em língua portuguesa. Tchau. Tchau.